Usei minha saudade A primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Usei minha saudade pra combinar minha vontade de te ver Aprechei no look pra impressionar você Tô usando a camisa que você me deu E o cordão de ouro com as nossas iniciais Levando aquele vinho que a gente bebeu A primeira vez que fui pra casa dos seus pais Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Se recaída for tendência Hoje eu tô na moda, hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta Hoje eu tô na moda Hoje eu tô na moda Veste minha roupa de trouxa e tô aqui na sua porta